Fricassé de frango, super rápido, fácil, ficou pronto em 10 minutos. E pra começar essa receita maravilhosa, tenho aqui no fogão uma panela e vou colocar um fiozinho de azeite. Vou deixar aquecer aproximadamente 1 minuto. Nosso azeite já está aquecido, vou acrescentar uma cebola pequena picadinha. Vou deixar ela dar uma leve douradinha. Vou acrescentar 3 dentes de alho picadinho também, deixar ele dourar um pouquinho. Vou acrescentar um tomate picadinho, com casca, com semente. E vou jogar o nosso frango. Aqui pessoal, eu tenho aproximadamente meio quilo ou dois peitos de frango grande, cozido e desfiado. O nosso frango foi cozido apenas na água e no sal, então agora eu vou temperar um pouquinho do nosso recheio. Vou acrescentar tempero baiano. Um pouquinho de açafrão. E vamos mexer tudo muito bem. Lembrando pessoal que a parte do tempero é opcional e a gosto. Você pode colocar aquele tempero que você tem em casa, aquele que você gosta. Mexendo tudo muito bem pessoal, até o frango pegar o tempero, os temperos que nós colocamos aqui. Agora é só desligar o fogo e deixar reservado. Vamos então preparar a segunda parte desse nosso fricassé. Eu tenho aqui uma xícara de chá, que eu separei do caldo do frango que nós cozinhamos. Vou acrescentar uma latinha de milho. Já escorri toda a água desse nosso milho. Uma caixinha de creme de leite. Um potinho de requeijão de 180 gramas. Pessoal, aqui nessa massa você também pode colocar uma pitadinha de sal, mas isso aí fica opcional. Na minha eu optei por não colocar. E vamos liquidificar tudo rapidinho, um minutinho e tá pronto. Tudo bem batidinho, nós vamos levar essa nossa misturinha para a amarela e misturar com o frango que fizemos lá no início. E agora vamos desligar o fogão. Fogo médio pra baixo pessoal e vamos dar só uma mexidinha aqui ó. E deixar ele cozinhar um pouquinho o nosso creme de leite, o nosso milho. Neste momento ele vai dar uma leve encorpada, você pode aproveitar pra experimentar o sal, ver se tá do teu gosto e acrescentar se necessário. Perfeito, não precisa acrescentar nada. Esse pra mim é o ponto certo do nosso fricassê. Mas se você gosta dele mais molhado, mais líquido, você pode acrescentar mais caldo de frango. Se você gosta dele mais encorpado, menos caldo de frango. Pra mim, assim o fricassê tá perfeito. Vou desligar o fogo e levar essa mistura da nossa panela já pro refratário que a gente vai servir o nosso fricassê. Hum, olha que bonitão. Bonito hein, né? Passamos pro refratário pessoal que vamos servir o nosso fricassê. E agora é uma parte que eu mais gosto. Que é a parte de encher de queijo por cima, assim ó. Eu tô usando mussarela ralada, mas você pode usar parmesão também, pode usar o queijo da sua preferência. Eu acho que mussarela super combina, que faz aquela crostinha, né, crocantezinha. Ah, e pode ser a fatia também de queijo? Pode, pode colocar as fatias de mussarela também, não tem problema. Você prefere que eu coloque batata palha agora e leve ao forno ou batata palha pra servir? Pra servir, né? Fica essas duas opções também, pessoal. Você já pode colocar batata palha aqui em cima e levar pro forno. Ou você pode levar só assim pra derreter o queijo e depois colocar batata palha pra servir. Eu vou seguir a sua orientação e eu vou levar pro forno assim. O forno, pessoal, é só pra derreter o queijo. Então vai ficar lá de 5 a 10 minutos, 180 graus, o forno já está pré-aquecido. E olha só, pessoal, como tá o nosso fricassê. Olha que lindão que ele ficou. Que gostosão. Ele ainda tá meio quente, mas eu já vou colocar a batata palha assim, ó, pessoal, por cima. Bastante batata palha que a gente gosta de muitão. Ó, já tem até alguém aqui namorando o almoço já, ó. Já veio aqui pelo cheiro. E tudo pronto o nosso fricassê. Como eu tinha dito pra vocês, esse é o nosso almoço. Pessoal, já tá ali tudo na mesa esperando o fricassê. Eu vou pegar aqui umas lubinhas porque ele está um pouco quente. E vou lá servir o pessoal aqui de casa, ó, o almoço de vocês. Opa! E eu vou até te servir, ó. Tá bom, hein? Olha a cremosidade. Olha o queijo. Nossa. E aí, Guelzinho, tá passando bem, hein? Nossa, demais. Peguei aqui um pedacão que eu sei que você gosta bastante. Receba. Olha o queijo, olha isso. Receba, Miguel. Eita, que almoço hoje vai estar no capricho. Olha o sorriso. O sorriso da criança. Experimenta aí, Guel, pra gente. Vê se tá bom. E aí, ficou bom? Tinha um capricho aí, ó. Muito bom, pessoal. Façam aí que vocês não vão se arrepender, tá? Eita, aí sim. Olha aí, ó. Capricho. O arrozinho acompanha e já era, né? Já. Uma saladinha, um fricassê, um arroz fica perfeito. Ficou pronto em 10 minutos, pessoal. Faça. Muito bom. Ótimo pro almoço aí, como é o nosso caso. Valeu, Nai. Obrigado por mais essa receita. Vamos almoçar aqui até com a roxainha ali, tá querendo. É, eu já vou... Olha ali, ó. Valeu, tchau, tchau. E eu já vou pegar o meu. Tchau.